Fala rapaziada, começando mais um videozinho com vocês, é o seguinte mano, o Silva tá demorando um pouco pra entrar aqui mano, tô gravando a sequência O Silva tá demorando um pouco pra entrar e eu sou assim mano, eu entro e tenho que gravar vídeo cara Então o que a gente vai fazer, a gente vai lá na polícia mano A gente vai lá de moto mano, a gente vai lá de moto que eu quero tentar tirar o porte da pistola, vamos lá nos informar como é que faz isso pra tirar o porte O cara tenta de treinamento né mano, vamos lá, vamos lá ver que parada é essa aí Acho que tá aqui a polícia, tem que tá a polícia que eu esqueci mano, acho que é aqui mesmo Bora lá A gente tem que ir lá na polícia Nossa, essa chuva tio Ficar esperto que eu tenho que tomar água Botinha top hein mano, viu a primeira pessoa dela Tem que ficar pacete então, fica meio louco pra ver né Pra mostrar Será que é aquela Aquela delegacia mesmo que eu marquei aqui Acho que sim, eu tenho que passar pra subir uma ponte ali eu acho Tem alguma coisa baixando Sempre tem Black option Eu tô achando que era a polícia ali que tá baixando Black option Tem uma parada com a polícia baixando Nossa, essa chuva aqui tá pesando um pouco hein Não tenho nada Não tenho nada tá ligado Ih rapaz, esses caras tão Esse caminhão mano Eu achei que era play, tá ligado Caralho, esse caminhão O que 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 tá dando aqui mano Ah, tá baixando É como eu falei pra vocês, ó Tá baixando agora Tô chegando na polícia agora Deve tá baixando os carros da polícia tudo Todos os carros da polícia Se você não viu ainda, não sabe por que É porque você não viu os vídeos Se você não sabe por que que tá baixando tudo de novo Ó Eu tô na chuva com essa parada Vamos ver aqui Estacionar aqui a moto Trancar aqui a criança Vamos lá na polícia E aí, tranquilo? Fala aí Você é da polícia mano? E aí, tranquilo? Não, não Queria eu Rapaz, esse coletão aí mano Os caras não falaram nada não? Pode andar com esse coletão aí, tio? O que? Pode ficar andando com esse coletão aí? Eu acho que pode, velho Acho que os caras tão ali Deixa eu ver se a polícia tá ali mano Pararam ali do nada Pessoal Opa, policial Boa tarde Boa tarde policial Boa tarde Boa tarde Boa tarde Alguém? Boa tarde Deixa eu perguntar ao senhor aqui É que Eu tava querendo tirar um porte aqui De arma Eu queria saber como é que faz É com o delegado da civil Ele tá? Ele tá presente? Aquele senhor lá ó Aquele senhor lá ó Aquele senhor lá ó Aquele cara ali de cabelo vermelho? Oi? Aquele de cabelo vermelho que tava com o colete? É só o senhor Não, o senhor ir lá dentro da DP Vai ter um... De colete lá Espírito civil no colete Beleza, valeu O senhor precisa de alguma coisa ou o senhor? O que você precisa? É que eu tava querendo tirar um porte de arma Pra ficar andando aí tranquilamente na cidade Ah, sim Você tem ficha limpa? É... Não, acho que não, senhor Eu já fui preso uma vez E quem tem ficha suja não pode estar retirando o porte de arma É sério senhor? Positivo A gente não pode deixar em mãos aí do pessoal que tem antecedentes criminais aí uma arma só, né? É, tá certa Aguarda aqui um pouquinho que eu vou conversar com a polição civil, ok? Tranquilo É, rapaz, acho que ferrou pra nós Como é que é, senhor? Ele tá efetuando a apreensão de um rapaz ali Ah, tudo bem Tudo bem Rapaz, acho que moeu pra nós, hein Não vamos ter porte de arma Quero ter tirado esse porte antes de eu ser preso, velho Puta que pariu, mano Aí quebra nós, tiozão Por quê? Por quê? Não vai dar em nada isso aqui, mano Eles não vão me dar aparato pra me tirar o porte de arma, velho Vai me quebrar isso Ai, ai, ai Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Vamos aqui esperar, né? Tem que ver de quem tá o nome aqui, velho Ih, os caras devem trabalhar faz desenho, mano, não é? Fizeram arma de natal, um quadradinho, pá, ó Onde os cátio? O que eu tô falando? Deixa eu falar uma coisa pro senhor aqui, ó O rapaz que fica aqui na recepção, ao invés de trabalhar, ele tá fazendo desenho aqui, ó Ó a denúncia Aqui, ó Ele tá fazendo desenho ao invés de trabalhar, olha o caderninho ali, ó O recepcionista? É, olha o caderninho aqui, ó Tá com uns quadradinhos, uma árvore de natal Nada com nexo aí, né? Pior, né? Devo estar muito sem o que fazer, a gente vai estar muito fazendo Sim, sim, tem que ver esses caras aí O policial, ele vai subir lá? O policial civil? O policial civil aqui, ok Eita, o que que é isso? Deixa eu ficar aqui Deixa eu ficar aqui Vai ter o que aqui, senhor? A cidade? Isso ainda não, o pessoal falou que vai iniciar a patrulha lá lá em cima Ah, sim, é tranquilo, tranquilo Vou pegar aqui a carteira de identidade do senhor, pode ser? Pode ser, senhor É o... Exatamente O senhor é o... É o cabo qual? Qual o nome, senhor? Cabo Richard Cabo Richard? Vou ver ele ficar ali no banco de dados Tudo bem, senhor É, agora que ele vai falar pra nós que não vão poder mais ter porte de arma Ai, meu Deus, por que? Por que o pessoal... Mas o que que eu tive? Eu tive culpa, mano Os cara apareceu do nada lá, os robocop Eu tive que agir, né, velho De um jeito ou de outro eu tive que agir, velho Como o senhor disse ali, você já cometeu algum crime ou não tem passagem pela polícia? É, eu tenho uma passagem pela polícia, senhor Por o que? Ah... Tava com umas drogas no meu inventário No inventário do carro, né, ali no porta-mala Ah, qual é, mano, meu jogo caiu Olá policial, olá, olá, alô Opa, Estadão, tudo bom? É que eu to esperando um policial civil aqui, mas... Agora ele não chegou aí? Ah, o senhor tá na guarda, ele conversou alguma coisa com o senhor aí? Não, eu tava conversando com o seu amigo aqui, que... Agora eu esqueci o nome dele, ele falou que queriam ficar aqui esperando, só que ele até agora não apareceu aí Espera um instante aí, Copom tá falando aqui, espera um minuto Tranquilo Já voltou? Ah, aquele aqui, é, eu voltei sem... Teve um derrame ali, mas... Tranquilo Você sabe, o policial tá aí ainda, policial civil? O policial civil, ele tá aí ainda? Negativo, o policial civil tá em serviço agora, no momento, ele tem que fazer um negócio agora, desculpa aí, senhor Ah, tranquilo, tranquilo Vou comprar uma aguinha aqui, tá... Aí, ó, porra, caí do servidor, o policial civil já entrou em operação Que beleza, hein? Cadê a água, mano? Os caras aqui só bebem... Coisa de luxo? Faço aqui, vou comprar umas 5 Ixi, não tem nem dinheiro, vou comprar churrasco, velho Ok, isso, ó, tem um banco aqui na minha frente Acho que nem precisa, deixa eu ver Vou abrir uma aguinha, vou abrir uma aguinha, vou abrir uma aguinha A gente já tá aqui mesmo, deixa eu pegar aqui carteira Vou pegar 50 conto, dá pra comprar É, agora tem que ir lá encontrar com o Silva Agora tem que saber se ele já tá, né, na parada Deixa eu ver aqui Vou pegar mais duas águas Vou pegar 5 churras Deixa eu ver se o Silva tá aqui já no servidor, mano Ele é 81 81 não tá aqui não, hein 81 não tá aqui não, mano, ele não tá no servidor, rapaziada Aí quebrou nós, hein Agora a gente tá a pé Por quê? Por que que a gente tá a pé? Eita porra Por que que ela tá gritando assim, mano? A nossa moto tá ali, mas só que eu tranquei ela, velho Tranquei a moto Já era Tem que ir lá na garagem agora Ih, rapaz, tá dando tiroteio lá no ADA, mano Lá no ADA tá tendo tiroteio Olha aqui, ó Será que aqui dá pra tirar carro? Ó, acho que tá pra pegar carro ali também, mano Tá a marcação de carro ali Aqui do ladinha A casa da marcação acho que é carro de doador também, mano Vou dar uma checada aqui É bom que a gente já vê logo, se já tem carro aqui pra pegar O pessoal tá fazendo operação, mano Você viu o que a policial lá falou pra mim? Ah, a gente tem que fazer uma parada agora e tal Estão em operação, mano Provavelmente é lá na favela da ADA, aquela favela que a gente tava, velho Creio que é lá, mano Carro de ouro Como é que carro de ouro que tem aqui, mano? 2 milhões Ó, Ferrari Ah, esses aqui são os carros que a gente pode comprar, mano 2 milhões, 1 milhão Mas é caro feito um demo, hein, velho Puta que pariu, tio GT, não sei o que Não sei o que Rapaz, é muito caro, mano Vamos ver aqui, possuídos Ixi, tiozão Não é essa garagem que eu posso pegar, não Deixa eu ver a outra O que é isso aqui? Comprar Aqui já é outros carros, ó 500 mil, 1 milhão Acho que aqui vai dar pra pegar meu carro Ah, dá pra pegar o Audi, pelo menos Vou pegar aqui o Audi É, mano Os carros aqui não é barato não, tio Não adianta não Achando que é baratinho só porque você fez Ajudou o servidor aí, mano Esse carro tá bonito de noite, hein, velho Ó, vamos botar um vidrinho preto nele Só pra... Só pra, né Cadê? Cadê a parada? É, aqui do lado tem um, né Bora lá Só que tem um helicóptero da polícia aqui, mano Os caras só não podem querer entrosar, né, mano Eu não tenho nada Ó, rapaziada Bora lá, bora lá Que eu quero ver que parada é essa aí, mano Que parada é essa aí, ó Nada a ver Vamos ver ali a parada do carro Vou deixar um vidrinho todo preto aqui nesse carro, velho Acho que vai ficar top Eu não sei se o vidro tá quebrado aqui do lado, né Do carro Mano, eu lembro que eu joguei um servidor Que quando eu apertava a águia está saindo do ninho Deve ser os manuals, os manuals devem estar usando Eu lembro que quando eu apertava a setinha pra cima Apertava a setinha pra cima, ele subia ou descia o vidro, cara Esse carro aqui eu só vou botar o vidrinho, mano O window Pretão Já era, ninguém sabe quem é que tá aí dentro Nossa, tô sem milão na mão Idiota Vai ficar assim Deixa eu ver se tem um banco aqui perto, velho Porra, que vacilo, mano Que vacilo é esse, tiozão Cadê? Tem banco aqui, mano Só na delegacia, será, velho? Acho que o mais perto é na delegacia, velho Vamos ali Dá pra tirar milão Eu não vou dar equipado nesse carro aqui, não Porque eu tenho que esperar o que vocês vão colocar lá no vídeo, tá ligado? Lá no vídeo que eu Que eu dei uma mexida naquele carro lá Eu esqueço o nome daquele carro, mano Vocês sabem qual que é que eu tô falando Milão, milão, só vou mexer no vidro Nada, nada mais Eu não vou gastar muito dinheiro com esse carro aí, não Nem vamos usar muito ele Eu tô querendo investir na moto, tá ligado? Dá uma mexida nela Mas, primeiro eu tenho que esperar vocês Tem que esperar falar lá sobre o carro Eu gostei daquele jeito que tava o carro, tá ligado? Cinza Cinzinha, tá ligado? Aquele cinza lá tá muito top E esse carrinho vermelho aqui também tá top Não é muito rápido, até porque eu não equipei ele, né? Acho que todos os carros depois que você equipa bastante Ele fica mais rápido Nossa, já dei aquela batida e vai me cobrar 250 Ah, não tô acreditando que eu vou ter que pagar 250, mano Vou ter que voltar no banco de novo, cara Ah, não, mano Não vou nem entrar, tá ligado? Porque eu tô ligado que vai dar isso, velho Que negócio chato, mano Meu Deus do céu, cara Olha, os caras tão se ferrando aí, mano Eita porra, o que que tá dando aqui, mano? É, mano, tá tudo bem? Gente, os caras tão... Deixa quieto, vai que os caras tão fazendo da polícia A polícia vai achar que eu tô no meio... Tem que achar o Silva, mano O Silva já deve tá... Ah é, o Silva nem tá aí, mano Tô doido já, tô falando e tô esquecendo Se eu tenho uma garagem que tem o... O mecânico próprio Eu não vou gastar 250 não, velho Eu preciso trocar logo esse PC Porque as vezes dá umas travadas Porque eu tenho 8GB de memória, rapaziada 8GB de memória já era, mano GTA, assim, com esse monte de coisa É difícil 8GB de memória Aí as vezes falta de memória dá umas travadas mesmo Vamos usar aqui em Windows Vamos botar esse aqui Pronto, mais nada Ninguém sabe quem é que tá aqui dentro Ninguém sabe quem tá aqui dentro, velho Vamos ver a primeira pessoa dele Olha isso, mano Nem eu consigo ver, mano Ixi Olha isso, não consigo ver quem tá lá fora, mano Ih, pegamos um vidrinho meio louco, hein Nossa, tá escuro Que caça pra quem olha lá dentro, velho Olha isso, não dá Que louco, tio Isso, quieto Vamos voltar lá pro Modoclub, lá Deixa eu ver se o... Se o... Se o... Voltou, velho Ui Quieto aí, ó Os cara tá doido aí, ó Que que é, mano Vai fazer o corte Que corte? O cara tá atrás de nós, é Cuidado aí, mano Os policiais vão pegar vocês aí, hein Os cara doidos fazendo dentro com a polícia ali, mano Vou chamar lá de pé daqueles caras lá Que só daqui a pouco salve pra mim, mano Putz Tomei uma multa De multa Quinhentão, mano Putz que pariu Quinhentão, mano De multa Carai Aí que é pra nós, hein Quinhentão de multa E aí, 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 aí Conta uma picolinha, tiozinho Ele dá uma arrancada ali com a motinha Quase tossiu ali, mas tá tranquilo Vamos lá Eu tô achando que o Silvio não voltou ainda não, hein Nossa, mano O que que tá baixando, tio? Tá afastando umas paradas aí ainda Tá osso, tá osso De vez em quando fica bom, de vez em quando fica ruim Tá baixando coisas feitas de demônio também Ó, tem o carro da polícia ali atrás E eu bati aqui na porra do muro O que que é, tiozão? Tá entrando aí, tiozão Ô Ô Ô Ô Relaxa, relaxa, relaxa Relaxa o que, é? Eu falei com ele já Eu já falei com o Ryzen já Eu já falei com o Ryzen Ah tá Vou lavar um dinheiro Tem outro cara aqui mano, só foi eu dar uma saída e apareceu uns mano aí Deixa eu ver quem é que tá aqui dentro Ah, o líder tá aí mano Ué? Guarda da RP, eu só tô vendo seu ID E ae mano, voltou rapaz E eu voltei cara, eu esqueci de resolver a parada também Aí sim Me dá um empurrão aqui o Ryzen enquanto eu tô chegando Que empurrão? Um chocaço Ah, tô chegando não Mas tem como você lavar o dinheiro lá? É o seguinte, eu também tô com o dinheiro aqui pra comprar arma Que isso? Ele já saiu, já saiu o capacete dele já Tá me vendo? É porque ele não tá me vendo caralho É que eu sou... Tô não, tô não É estranho Deixa eu sair e voltar aqui, peraí Mas eu tô vendo você Eu também tô vendo mano É bug do cara Agora eu acho que eu tô vendo Aí, agora eu tô vendo Tem como você lavar o dinheiro lá? Vou pegar ele na moto Tá aqui, tá aqui na moto Agora o líder tá aí mano Agora vai dar pra fazer umas paradas Manda aí, manda aí Dá uma osso pra fazer né Os cara não tava aí Agora ele voltou Olha o carrinho dele aí Deixa eu guardar aqui ó O nosso carrinho Foda que eu tenho um dinheirinho sujo lá mano Vou pegar aquele dinheirinho sujo lá Só pra lavar mano Só pra dar aquela lavadinha Tá ligado? Vamos chegar logo a quase 300k ali A gente já lava Fica meio de boa Aí já dá uma adianta né Aí o Silva Passa o dinheirinho pra nós Passa 250k Em vez de 300k Quer dizer, vai passar 300 né Ele ia passar 350 Ele passa 300k Tem que ficar esperto mano Poderia estar ali naquela favela Deixa eu ver aqui Possuídos O quadrado Pá Ai porra Pátiozão Veículo Velocitar Pegar 88088 Guardar Vai mano Demora Para guardar Vamos lá lavar isso aqui Antes que apareça alguém né Um espertinho Um barulho de carro E ae rapaziada Opa Quer uma carona aí? Não, tá tranquilo Tá tranquilo aí Vai lá vai lá Os mano aí rapaz Os mano só andando de moto aqui atrás Tem que ter cuidado hein Passar de moto aqui os cara mete bala Se não falar quem é Toma bala Tomara que ele esteja aqui dentro ainda né Se não quebra eu Beleza beleza Deixa eu ver se ele está aqui Deixa eu ver se ele está aqui Com a bolsa Mas é pouquinho né Tem bastante dinheiro aí que está querendo lavar com você Ah qual é mano Cadê meu dinheiro que eu acabei de pegar mano Calma aí O que que eu fiz com o dinheiro O que que eu fiz com o dinheiro Puta que tipo O que que eu fiz com o dinheiro mano Não entendi essa Ô mano mano Tem dois caras branco de branco numa moto ali na frente Ah é o... O... Eles falaram que tem parceria com vocês aí Os caras lá da ADA Ah eu não sou da ADA Ah eu não sou da ADA Cheguei cheguei Os caras da ADA ali Espero um pouquinho que eu vá lá ver o que que eu fiz com o dinheiro Mano o que que eu fiz com o dinheiro cara Eu não saquei aquela porra daquele dinheiro não Porra eu lembro que eu saquei o dinheiro mano Por que que ele não está no meu inventário Hum... Churrasco e água Não vai falar que eu joguei o dinheiro fora não não mano Eu não fui tão burro assim cara Eu creio que eu tinha Sacado velho Eu botei o valor Dei tábio tá ligado O que 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 eu fiz com o... Eu pensei que eu tinha feito isso mano Meu Deus do céu Fiquei tanto pensando atenção ali no... Na polícia velho Voltei Voltei Ah tá tranquilo de boa Sempre que for mandar pra mim Manda múltiplo de 10 Tranquilo Tá bom 80 mil Tô 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 Quem é Vai, vai, vai Vai, vai Pode entrar Olha os monos aí Eae Parecendo Backstreet Boys Eu preciso de um pai de santo mano, eu to igual um pai de santo com essa roupa aqui Vou te enviar aí Porra, cadê o Silva mano, é rapaziada, o Silva... Vazou mano, o cara... Se tivesse esperando ele até agora, não tinha nem gravado esse outro vídeo Então vou lá rapaziada, espero que vocês tenham gostado Não ficou com muita coisa aí, mas pelo menos a gente lavou o dinheiro ali, tá com 80 mil Então valeu, 80 não, 287 mil agora né Então no próximo vídeo, vamos tentar aí Vamos tentar ver aí, seu Silva aí Então valeu, falou, fui!